Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas quando prestamos atenção, vemos que nenhum dia é igual ao outro. Que cada manhã traz uma nova oportunidade que não se pode guardar nem desperdiçar. A vida é uma sucessão de batalhas e decisões e desta forma temos que inovar, reinventar nossos modelos, achar novas alternativas. Estamos frente a novos desafios e dispostos a vencê-los. Para nós da Camil, Coqueiro é um exemplo disso. Uma marca de tradição com grande aceitação e um enorme potencial de crescimento. É hora de retomar o mercado de pescados. Temos que aproveitar esta fase para realizar mais e bons negócios. Vamos mostrar que o mar está para peixe e temos que crescer em atum e sardinas. Os próximos meses serão o momento ideal para aumentarmos a participação de Coqueiro nos pontos de vendas. Temos que ampliar nossos horizontes e estar em sintonia com a realidade dos produtos e consumidores. A marca Coqueiro está renovada e mais atraente. Evoluiu através do movimento, da leveza e da modernidade. E as embalagens com o novo layout valem para toda a linha. Novas cores com imagens sugestivas darão mais destaque nas contras. Além da nova tampa, abre fácil para as embalagens de sardinha que tem ainda uma novidade. Nova sardinha Coqueiro com limão. O sabor natural com um toque especial de limão. Com isso, a linha Coqueiro fica mais completa. Compromisso e envolvimento em tudo o que fazemos. O sucesso está em nossas mãos. O primeiro passo é acreditar que podemos. Nossas ações já estão em campo. E para o período de quaresma, vamos mostrar toda a nossa habilidade para uma excelente execução no varejo. E para garantir a adesão dos consumidores, Coqueiro apresenta a promoção Mais Vida Coqueiro. A promoção Mais Vida Coqueiro dará prêmios em barras de ouro e recarga de celular. A campanha se inicia em 15 de janeiro e vai até 15 de abril, abrangendo todos os canais e regiões. Para participar, é muito fácil. Basta o consumidor comprar três produtos Coqueiro e se cadastrar via site ou SMS. Além disso, teremos ótimas ferramentas para fortalecer a campanha. Vamos agitar com anúncios em revistas e mídias digitais em todo o Brasil e também anúncios em rádio e outdoor para o Nordeste. Coqueiro vai fazer acontecer no ponto de venda e continuará com muitas ações, como compre e ganhe, sorteios de brindes e uma enxurrada de materiais de PDV específicos para as campanhas. E continuaremos com os materiais institucionais, como bobinas de forração, precificadores, displays gravitacionais, clip strips e muitos outros. O ponto de venda não será mais o mesmo. Coqueiro o deixará mais bonito, criativo e com forte impacto para a categoria de pescados. E tem mais, campanhas de incentivo para as equipes Camil, equipe dos distribuidores e promotores. Vamos mostrar que somos um time forte e unido, muita disposição, muita técnica e objetivos previamente traçados. Apresentar plano coqueiro para todos os clientes. Antecipar pedidos e garantir o estoque em cada cliente. Garantir os pontos extras e ativá-los com MPDDs. Buscar as oportunidades de cross-merchandising. Usar encartes negociados e inserir a campanha Mais Vida Coqueiro. Garantir que estamos com os preços corretos na ponta. Eliminar as rupturas e estoque virtual. Trabalhar mix da marca coqueiro no PDV. Buscar positivação e cobertura. Idealizamos uma posição para o nosso futuro e vamos buscá-la. Acreditamos na nossa marca. Acreditamos em nossos parceiros e colaboradores. Temos uma grande oportunidade de crescer. Um novo ciclo nos espera. Evolução com a garantia de sucesso. Um futuro que depende de nós para a consolidação e o crescimento da marca coqueiro. Acredite que podemos fazer melhor sempre. E aí A 보니까 que pode ser um speedo.